no vídeo de hoje nós vamos testar essa carteira à prova de balas exatamente existe carteira à prova de balas e a gente adquiriu fazer um review dela aqui primeiro ela é feita de kevlar que é aquele mesmo mesmo tecido usado para fazer colete balístico e eu fiquei de cara com o peso e a leveza desse negócio é uma pena eu achei que isso aqui ia ser mais durinho ela é muito 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 mais fininha minha carteira de couro parece mais grossa que essa é realmente só um tecidinho aqui e bom diz no anúncio que essa aqui é uma carteira nível 2a ou seja ela vai ter que suportar tiro de 38 tiro de 22 tiro de vários calibres vamos ver se realmente é possível fazer uma carteira à prova de balas de kevlar então primeira coisa né tem uma notinha aqui eu não vou testar ficar com senzão né Luiz porque vai que o produto não funciona e destruir dinheiro ainda é crime né então e a pra quem já tá perguntando eu comprei essa carteira quando eu fui para os Estados Unidos tá óbvio que não existe no Brasil aqui ó a gente teve uma ideia para simular uma nota a gente vai cortar um pedaço de papel galo na gíria é cinquentão não sei se você sabe então cinquentão então o galo é galo aqui pronto vamos ver se o galo vai sobreviver os testes de hoje carteira posicionada aqui coloquei ela no bloco a gente vai atirar em só metade dela para ver primeiro só metadinha com 22 para usar uma munição pancada aqui de caça hein é a munição de 22 mais forte que eu já vi na minha vida essa faz estrago faz estrago faz estrago mas que com revolvinha já fiz um teste no cronógrafo com essa aqui com essa munição sai a quase 1.400 pés por segundo é rápido para dedéu o bichinha caiu como se fosse um e eu lá entrou em reprovada já ou será que parou e E aí e agora a gente vai fazer um teste mais fiel se essa carteira tivesse no seu bolso por acaso você tomasse um tiro ó deixamos ela inteira aqui né dobradinha então vamos supor que isso aqui tá no meu bolso se eu tomasse um tiro ia ter que atravessar os dois lados da carteira quem sabe os dois juntos são nível 2A vamos descobrir agora e a notinha a gente nem viu né dá uma olhada aí ver ó o galo tomou no rabo literalmente tomou no rabo colocou fechou separa a lença ali para nós parou 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 o segurou segurou nossa velho olha só caraca tem um tiro aqui dentro caramba será que eu acertei um em cima do outro e realizei essa não é possível que seu johnny wick da vida olha só que louco a marca do kevlar aqui no papel no lado que não varou cara eu acertei um tiro em cima do outro a eu tô sentindo chumbo tá aqui dentro tá aí dentro tá aqui dentro a gente vai ter que rasgá-la depois mas tá aqui ó tô sentindo o chumbo nossa virou um plaquesinho maluco que aconteceu com essa carteira ela amassou feito mano que o tiro entrou pelo lado amarelo então ó o tiro entrou por esse lado e ficou olha só ele entrou por esse lado e tá aqui ó nem saiu na parte dos cartões então não varou bom então nossa carteira tá aprovada com 22 com as duas metades ali realmente ela segurou nosso tiro de 22 segurou muito mais que o primeiro vamos agora para um tiro de 38 ver que que vai acontecer e esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela bem energy drink nossa patrocinadora oficial desse canal chegou aqui uma remessa nova tô aqui com esse de abacaxi pinha colada bom para caramba a nossa nesse calorzão nada como um bag pode dar aquela energia para gravar esse vídeo é um sinistro para vocês lembrando que vocês têm desconto em todos os produtos também com esse meu código está aparecendo na tela muito obrigado bem que patrocinar esse canal esse vídeo tamo junto e mais em conta oca ainda quero ver que a gente está com munição de 357 que já não era para segurar tá então vamos tirar o 357 colocar um 38 carteira prova de balas verso 38 pode mandar pode e aí 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 e não era intenção mas ficou muito louco ainda bem que a que a gente não vai sair porque ela não vai sair porque ela deformou né nossa vez faz um cogumelo ali caraca segurou segurou dá para tirar dá para levar um tiro na bunda então com essa carteira aí é eu não sei se o impacto na bunda não deve ser muito agradável né porque a gente vai ver na câmera lenta o que acontece com a carteira é bizarro impressionante mas olha só entrou aqui por esse lado e não chegou nem a passar a segunda camada aqui a parte dos cartões aprovado 38 vai ter que ir para o 357 será que ela vai chegar até um tiro de 12 essa carteira o próximo agora né bichona segurou vai ter que tomar um de 357 mas já tá no tambor aqui o 357 agora é é coisa de moça que o que eu vou longe assim tô vendo marca de tiro aqui em luiz e nossa é só ir e aí olha essa amassada será velho não sei sei se nível 2 vai para segurar um 357 já entrou aqui olha Deformou a carteira. Nossa, olha. Olha. Nossa. O Kevlar tá saindo. O chumbo tá aqui dentro, tá, galera? Não vazou. Tá aqui, ó. Tô sentindo ele. Ele chegou a bater no concreto. E esse impacto aqui do projétil através da carteira, olha a amassada que deu no concreto, Ô, segurou o concreto, hein? Cara, essa carteira ia entrar dentro da sua bunda junto com o projétil. Tipo, não atravessa a carteira, mas ela vai junto, tá ligado? Ia ter uma incisão de carteira aí. Em vez de tirar um projétil do seu rabo, você ia ter que tirar a carteira inteira. Mas segurou. Agora essa carteira vai pro espaço, Luiz. Sabe por quê? O que você vai fazer com ela, velho? Não, não, não. Trinta zero meia. Não, velho. Acho que não é pra tanto essa carteira. Não vai nem poder chegar essa distância aqui. Vamos lá, Luiz. Agora calibre trinta zero meia. Que bonita essa. Vai estragar o velório. Isso aqui é uma ponta de treino, cento e cinquenta grams. Não é nem a mais pancada. Mas é a que faz o estraguinho. Eu acho que essa carteira aí não vai se cortar, não. Pode ir. Nossa. Olha o que aconteceu com ela. Agora a gente vai achar os... Os de gesto. Carteira concreta. Virou um espantalho. Virou um cebolinha. Agora a gente consegue tirar, ó. Olha só. Ó, o trinta e oito. Trinta e oito. Como é que... Nossa, olha como é fininho, cara. Bizarro. Como é... Como que um negocinho desse aguenta um tiro? Mas também é muita fibra, né, velho? É, mano. Eu acho que se fizessem umas cinco camadas dessas, isso aqui ia ficar pancado, ó. Esse aqui foi aquele tiro de três, cinco, sete, não foi? O projeto... Tá aí ainda? Ele tá aqui, ó. Tá empacotado dentro aqui, ó. Vem pra presente. Levou pra viagem. Tá quente até agora. Olha a deformação. Nossa, velho. Olha, parece que... Olha isso, mano. Se você der um pedaço de carne, o projeto não deforma tanto. Foi só aquela finaleira pra zoar. Ainda tem a doze, né? A gente não pode deixar ela sair assim, né? Você vai usar a doze nela ainda? Com certeza. Meu Deus, então eu nem tiro esse negócio aí de dentro. É, vamos colocar isso aqui, ó. Ó, cadê a nota? Que nota? A nota sumiu. Que galo. O galo voou, fio. Esse tiro aqui é mais que Mach 2, duas vezes a velocidade do som. Passa que você nem vê. Nossa, mano. Ele passa tão liso que a carteira nem mexe. O que dá estrago ali é o concreto estourando. Agora, Luiz, aquela finaleira, né? A La Barone Debe. Vamos estragar o velório da carteira. Já estragou, né? Já foi. Ela já foi pro saco. Agora é pra estragar o velório. Nossa, velho. Calibre doze. Cartuchinho vinte e quatro gramas, esportivo. Mais uma sapecada aqui em uma roupa. Pode ir? Pode ir. Agora já era essa carteira aqui, ó. Agora vai pro seu, Luiz. Nossa. Olha isso. O que que é isso? É um pokémon? Olha a bucha aqui, ó. Nossa, velho. E olha só, não vara os chumbinhos, né? Tem que enviar pros fabricantes. Como se fosse um baló. Olha lá. Fizemos os testes. Não, mas ela sobreviveu. Ela cumpriu o propósito dela. As munições que era pra segurar até 357, que não deveria, ela segurou. Tudo bem que a carteira, como eu falei, ia entrar com o projétil no seu rabo. Não ia ser muito agradável. É. Mas assim, contato direto com o projétil, seu corpo não ia ter, não. Nossa, velho. Tá aprovada. A carteira aprovada. Final do teste já era de se esperar que ela ficasse assim. Mas é isso. Aprovadíssima. Achei aqui até o final. Curtiu o vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Marou, tamo junto. Marou, tamo junto.